É, pessoal, sacanagem, ele vai levar um pouco, aí vai tirar a mesa e pôr lá na ofenda, eu tirei já, na ofenda da garagem, aí vai arrastar lá um pouco, aí ele vai fazer fazer uma cofeira, aí vai lançar assim o almoço aqui no caso. É, ó o pessoal, da Tia Ígna, né? Vamos ver aí, galera, a gente pega daqui do Natal, hoje é até ruim, né? Tudo, tudo, isso aqui é tudo, é, pro Natal amanhã, ó. Dá, mãe! Zezé, dá um joinha aí pra galera. Aí, galera, vamos passar uma carminha, né, beber uma de boa. Beber água e guaraná, não bebe não, nos evangelhos. Passaram uma carne? Pode ser feio, fica rindo aqui, não sei. Nem pensar, nem pensar, mostra o Zezé aí. Menina. Ô, Jabiraca! Ô, Sujabiraca! Você que é Jabiraca. Aqui, ó, a mulher do Zezé agora que arrumou nova, ela é muito linda, maravilhosa, gostosa, pirracenta. Aí, você acabou comigo, querida. Você acabou comigo, querida, você acabou comigo. Não tá, não, o Yon, você só tá falando, tá vendo? Olha, vem, você pode dar um car ears, ó. É isso aí. Tchau, mãe. Senta, ela tchau, ela tchau, ela tchau, ela tchau.